Cara, eu tenho aquela visão que, assim, obviamente, o cara subir de categoria é um novo mundo, né? O John Jones, qual é o maior ativo dele? É a velocidade, é a precisão nos golpes, mas é o quê? O volume. Então, dentro da categoria onde ele estava, ele podia jogar com velocidade, volume, raio de ação diferenciado, né, cara? O cara tinha envergadura monstruosa pra divisão. Então, quais eram os ativos que faziam dele, realmente, além dele ser um gênio, um acima da média? Envergadura, velocidade e volume. Esses eram os principais ativos do John Jones. Quando você sobe pra divisão dos pesados, a gente tem que reavaliar isso. Você tem a envergadura, ele já não tem isso. A velocidade, ele já vai perder. Então, assim, ele já perde um ativo. Por outro lado, ele ganha outro, ele ganha em punch. E o volume? Cara, a divisão dos pesados é uma divisão onde o volume é importante? É. Qualquer divisão, o volume é importante. Mas existe, ainda mais tendo o Enganu como campeão, a questão do one-punch knockout. Você pode ter volume monstruoso. Se uma mão do Enganu entra no pé da tua orelha, tu apaga e isso acorda quando o médico entrar no tolo. Então, isso tem que ser levado em conta, entendeu? Posto isso, eu não vou te falar assim 100% que eu tenho minhas dúvidas, mas pelo fato do John Jones ser um gênio, um cara acima da média, na minha opinião, o maior de todos os tempos, eu vou continuar apostando nele. Mas quando eu racionalizo em jogos todos esses fatores que eu joguei, eu digo que eu quero ver, entendeu? Eu não apostaria, não botaria dinheiro. Mas pelo fato de eu considerar o cara o fora de série, o maior de todos os tempos, o maior lutador de todos os tempos, por tudo que ele fez na divisão mais difícil que tem, eu acredito que ele ainda vai ser o John Jones e ainda vai ganhar esse cinturão.